E aí E aí E aí Vamos buscar capim para O Coelhinho da índia Theo, Theo, vem aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tá com essa pressa toda por quê? Hã? Vambora, vai Theo Pera aí, rapaz Theo Pera aí, rapaz Tá com essa pressa toda por quê? Vamos, devagar Pega capim para a lua Theo Theo Volta aqui Não Não Pera aí Pera aí Pera aí Parou Vem aqui Vamos Pera aí E aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Então, devagar, vai devagar, que é correria. Vem. Ai, tomou até a chuva. Vamos lá. Tadinho, tá dando chuva o bichinho, né, Téo? Isso aí, Téo, não pode ficar brigando com cachorro não, não. Isso aí, Téo. É melhor ter medo do que querer brigar. Téo! Vamos. Chegou, né? Viu? Tomando uma cepadazinha ali, né? É, tomou um susto. Tchau. 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 Vamos lá para trás? Vamos? Vamos lá. Vai para trás, vai. Abre a porta para o Téo aí. Oi? Oi? O Téo está me chorando ai. É. Não, Tó? Não, Tó? Tá bom. Isso aí. Taca essa poleira, não gosta da poleira do Tó, não. Ele é enjoado Enquanto o Thor, solta aqui O Thor adora a coleira dele Espera aí Então só Olha que beleza O angusinho dele está vindo É rapaz Ração não quer nem saber Agora só come angus Esse magriciel Mas está engordando, graças a Deus Thor Viu Thor? Caindo as pernas É Fazer para dar uma volta Mas a última volta que você me deu comigo Você caiu, filho Esse foi o problema Vai engordar de novo Eu estou velhinho, mas vou engordar ainda É Olha o teu chato E é o chato, pai Estou até brincando com ele Já É Felicidade, você vê E bem de tanta tristeza, né, filho? É assim mesmo Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho É, os dois aí Olha lá Não largam o teu safado É, os dois aí Um, hum É Muito bem Amém